Bem, irmãos, vocês não podem imaginar a alegria que é estar com vocês nessa manhã. Realmente, assistir um culto aqui é uma festa e é muito bom, muito bom. Eu quero também que vocês saibam que quando a mensagem, aliás, o culto todo aqui, ele levado no mundo inteiro, um dos nossos filhos, Gabriel, está assistindo lá de Houston, no Texas, está assistindo o culto. Então, Deus abençoa esse tipo de situação. E a nossa filha, que realmente esteve conosco aqui desde o início e ajudava na música, ela convidou muita gente para estar aqui hoje. Então, para vocês que vieram, abraços e beijos à Hannah, porque ela queria que a gente falasse isso para vocês. Essa semana, eu e a Brenda e um outro grupo de americanos estivemos aqui compartindo com pessoas aqui durante as Olimpíadas. E nós, então, estávamos no parque distribuindo esse PIN. Vocês sabem que o pessoal gosta muito de trocar PIN, né? Então, essa organização desenhou um PIN, aliás, o mais bonito que existe. O mais pesado. Então, nós entrávamos aí nesses lugares onde haviam muitas pessoas e começávamos a conversar e todos eles queriam esse PIN. Então, vocês podem ver que há uma história. Nós não entregávamos a eles, a não ser que eles esperassem ouvir a história. E a história, então, é que essas bandeiras representam o mundo e que Deus ama o mundo. Mas ele também ama você individualmente, certo? E depois, Deus nos criou para termos um relacionamento com ele. Só que, o que que Deus ofereceu tudo para o homem? E disse, só você só não pode ter uma coisa. O que que o homem fez? Foi exatamente naquela uma coisa e pecou contra Deus. Então, essa parte escura representa o pecado, a separação entre Deus e o homem. Só que, isso a gente leva uns 10, 15 minutos explicando, mas aqui em 30 segundos, claro, você pode ver que o vermelho, então, representa o sangue de Jesus que veio para perdoar o pecado e, então, nos dá, se tornar uma ponte entre Deus e o homem. E, se nós aceitarmos a Jesus, claro, então, nós temos uma vida nova representada ali, aquele círculo branco, e a paz e alegria no coração. O verde é para o crescimento espiritual, ler a Bíblia, falar com Deus e ir à igreja, comunhão. E, depois, claro, o ouro que todo mundo quer, né? A vida eterna e a vida abundante. E a chama que vai ser apagada daqui, aqui no Rio de Janeiro, mas a chama de Jesus nunca se apaga. Então, nós entregávamos isso às pessoas. E nós tivemos o privilégio de ver muitas pessoas aceitarem a Jesus como salvador. A Brenda mesmo está lembrando que falou com várias pessoas aqui da Barra que aceitaram a Jesus. Ela, ontem, teve o privilégio de falar com o diretor, por acaso, no metrô. O diretor brasileiro das Olimpíadas de inverno, né? Onde os brasileiros parecem que vão para o Rio Grande do Sul, a Argentina, né? Treinar para isso, mas compartilhou o evangelho. Agora, irmãos, isso é maravilha. Nós descobrimos duas coisas. Conversando com todas essas pessoas, primeiro, eu descobri que muita gente está afastada de Deus e da igreja. Eles admitiam, é, eu sou crente, mas eu não estou indo mais à igreja, sabe que o mundo me chama lá fora, não sei o quê. E, então, eu pegava duro neles, né? A segunda coisa que eu descobri, que eu perguntei a todos eles, você tem Bíblia? Tenho. Todo mundo com quem eu falei tinha Bíblia. Eu disse, você lê a Bíblia? Não. Você lê a Bíblia? É uma vez ou outra. Isso significa duas vezes. Uma vez já leu a outra, né? É a segunda vez e pronto. Então, irmãos, eu sei que isso não está acontecendo aqui na igreja Batista Atitude, certo? E vocês leem a Bíblia todos os dias, amém? Amém mesmo, né? O pastor hoje estava falando sobre Jonas. Antes de Jonas, veio Obadias. Vocês sabem, uma vez eu estava tendo dúvidas da existência de Deus quando era garoto. Então, eu fui a um acampamento. Naquele, três dias antes, esse homem que estava pregando, não sei quem era, um homem que conhecia a Bíblia. Porque havia um cosmonauta russo chamado Titóf. Ele foi no espaço e deu a volta ao mundo três vezes. Quando ele estava lá em cima, ele se deu o apelido de águia. Ele disse, eu sou a águia. E depois, ele olhou pela janela e disse assim, eu estou aqui em cima, não vejo Deus, estou aqui entre as estrelas, não vejo Deus, então não existe Deus. Em Obadias, no verso 4, diz assim, apesar de você se exaltar como a águia e colocar o seu ninho entre as estrelas, Dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Acabou a dúvida sobre Deus. Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Se vocês, se não, quando vocês morrerem, e você chegar no céu, e você estiver caminhando lá pelas ruas do céu, e uma pessoa chega para você e diz, oi, como vai? Você é novo aqui no céu. E você dá o seu nome para ele, eu sou o Mário. E qual o seu nome? Meu nome é Obadias. Ah, Obadias, tudo bem. E Obadias diz assim, o que você achou do meu livro? Você diz, seu livro? Obadias, eu não tive tempo de ler o seu livro. Mas o meu livro só tinha um capítulo. Então, pela eternidade, você vai estar se escondendo atrás da árvore, toda vez que você vê Obadias descendo a rua. Você não quer fazer isso. Por isso, meus irmãos, a Bíblia é para ser lida. Amém? Estudada, memorizada, etc. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Timóteo. Primeiro a Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1. Primeiro Timóteo. Eu queria ler e hoje pensar como desenvolver uma boa consciência. Uma boa consciência. Vamos ficar em pé, em honra, a palavra de Deus nesse momento? Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 até o verso... Aqui em diante eu vou dizendo para você. Verso 7. Vamos lá. Eu, a Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi, quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes e antepassados. Pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram estas coisas e se perderam em discussões inúteis. Agora no verso 19 e 20, diz assim, conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e por isso naufragaram na sua fé. Que Deus abençoe a sua palavra, podem sentar. Tragédias em nossas vidas, na cidade e no mundo, ferem o coração. Uma dessas tragédias aconteceu na Baía de Guanabara uns anos atrás, uns bons anos atrás, quando um barco chamado Batomush estava lá. Era véspera do Ano Novo. Um enorme grupo de pessoas entraram neste barco e saíram da Baía em direção à Copacabana para assistirem à queima de fogos. Só que, de repente, veio um vento forte, começou a bater e, em poucos minutos, descobriram que havia muita gente no barco, além do que era possível e deveria ter ali. Muita gente. O que aconteceu? O barco afundou. Mais de 80 pessoas perderam a sua vida. E o apóstolo Paulo explica que, quando um crente rejeita a conservação de uma boa consciência, ele naufraga no tocante à fé. Então, séculos atrás, na cidade de Éfeso, uma tragédia estava acontecendo dentro da igreja. A igreja daquela cidade que amava uns aos outros, cujos membros viviam em paz, se alegrando na companhia uns dos outros, unida, indo frente na batalha espiritual, permitiu, talvez de uma forma despercebida, que certos indivíduos se tornassem membros da igreja. E, eventualmente, alguns desses se tornaram professores dentro da mesma. E o apóstolo Paulo descobriu que esses homens estavam ensinando doutrina falsa dentro da igreja. Então, o que aconteceu? O resultado foi que pessoas estavam se tornando devotos a mitos, a fábulos, a genealogias intermináveis, que levavam isso à controvérsia dentro da igreja. Estavam causando enormes problemas. E nós temos que ter cuidado. Um dia, aqui no Rio de Janeiro, estava levando uns turistas para visitarem uma certa igreja. E, para chegar lá em cima, porque essa igreja está num morro bem alto, você tem que subir uma escadaria de 372 degraus, e eu contei. E, então, chegou um senhor ali, estava subindo de joelhos até lá. Eu esperei ele subir, depois, quando ele desceu, eu cheguei até esse homem e disse assim, olha, eu posso lhe fazer uma pergunta? E ele disse, pode. Disse, olha, na sua opinião, o que o senhor acha que é necessário para ter um relacionamento pessoal com Deus e, um dia, viver com Ele para sempre no céu? Ele respondeu dessa forma. Várias coisas. Primeiro, você precisa seguir a Jesus, fazer penitência, ir à igreja seis sextas-feiras consecutivas, ser batizado na sua infância, tomar a hóstia e fazer boas obras. Seis coisas eram necessárias, na opinião dele, para chegar a Deus e à vida eterna. Esse homem era religioso, ele era sincero, mas a sua doutrina estava errada. E Paulo disse assim, não permitam o ensino da doutrina errada na igreja. Agora, vocês sabem que o apóstolo Paulo queria para aquela igreja uma edificação que se fundasse na fé. Para esses professores, ele disse, de ensinarem falsa doutrina. Por quê? Porque o amor precisava voltar à igreja. E então ele explica a Timóteo, Timóteo, se você realmente quer ter uma igreja que se ama profundamente, três coisas são necessárias. E ele então enumera aqui essas três coisas. Primeiro, um coração puro. Segundo, uma boa consciência. E depois, claro, uma fé não fingida. Uma fé não hipócrita. E se esses três elementos existirem dentro da igreja, o que vai acontecer? Vai haver então uma erupção de amor. Muito, muito amor. Vocês sabem que existe nos Estados Unidos um lugar chamado, é um parque nacional chamado Yellowstone, pedras amarelas. E existe lá esses geysers. Um geyser é... Essa palavra significa o johar. Vocês já viram isso. É como um vulcão, mas é uma explosão de água que sai de dentro da terra para cima. É uma coisa muito bonita que acontece. Mas para que isso aconteça, há três elementos fundamentais. Como há três elementos na Bíblia para o amor? Há três elementos para que isso aconteça. Por exemplo, você tem que ter água em abundância. Você tem que ter um calor intenso. E um sistema de encanamento natural especial debaixo da terra. Então, existe uma câmara de magma que supre o calor embaixo da terra e que irradia as rochas internas. Lá no fundo, muita pedra quente. A água que vem da chuva e da neve, ela penetra, penetra essas rochas. E quando a água atinge, então, as rochas quentes, ela retorna à superfície, passando por cinza vulcânico ou lava rica em sílica. E depois a água derrete essa sílica, carrega a fenda às rochas subterrâneas, a água fica prensada ali embaixo, o encanamento se forma e de repente a pressão cai e a água explode acima da terra como um lindo geyser. Agora, essas explosões nesse parque, elas acontecem, eles já sabem, vai acontecer daqui a 22 minutos ou daqui a uma hora e dez. E naquele momento, as pessoas que estão comprando coisas, passeando, vem todo mundo correndo e de repente há essa explosão magnífica de água para cima. vocês sabem de uma coisa? No dia que houver na igreja um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, o povo vem correndo para ver e assistir essa erupção de amor e pode acontecer aqui. Então, eu gostaria de falar sobre todos esses elementos só que não temos tempo, então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a boa consciência. A consciência limpa, ela transforma o crente. Se o crente não tem uma boa consciência, ele naufraga no tocante à fé. Não quer dizer que ele perde a salvação, mas na fé dele ela fica muito ruim. Isso aconteceu aqui com Alexandre, com Imeneu, como nós já lemos. Mas como é esse naufragio? Por exemplo, o naufragio espiritual, você, por exemplo, pode ler a Bíblia, mas os seus olhos estão cerrados agora à verdade que guia os seus passos diários. Você machuca as pessoas e nem percebe isso. A verdade é abafada domingo após domingo. As mensagens que você ouve do pastor que poderiam lhe tirar da depressão não são percebidas pelo seu espírito. A sua energia tentando se defender em sua mente é gasta à toa. Vocês sabem que a minha própria vida cristã foi transformada quando eu entendi um dia que a boa consciência é o que eu tinha que ter. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida. Quantos de vocês aqui já foram ou magoados, machucados, alguém prometeu alguma coisa a você e não cumpriu, falaram mal de você injustamente, levanta a mão. Olha só. Será que alguém aqui escapa? Não. Todo mundo aqui já foi machucado. Agora, a outra pergunta é a seguinte. Num lugar desse com essa multidão, se todos aqui foram machucados, magoados de alguma forma, será que você já magoou alguém? será que você já machucou alguém? Falou mal de alguém? É que está, né? Agora, o que uma boa consciência tem a ver com o seu dia a dia? E mais do que isso, como é que nós desenvolvemos essa boa consciência? Bem, veja bem, se nós quiséssemos realmente ter essa boa consciência, a boa consciência, ela nos motiva a lembrar a importância do nosso próximo, a importância da pessoa que está do nosso lado. Em Mateus 22, 39, Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Em Atos 24, 16, o apóstolo Paulo disse, por isso faço tudo, notem, para sempre, para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. A evidência de uma boa consciência é o seguinte, como é que eu sei que eu tenho ou não tenho? Bem, ela é revelada quando ninguém pode apontar o dedo para você e dizer, você me machucou e você nunca acertou as coisas comigo, você nunca me pediu para perdoar-me. Eu me lembro, quando meus filhos eram adolescentes, nós temos quatro filhos, três homens e quando eles eram garotos, eles todos jogavam futebol lá no ACM, lá na ilha do Venador. Então, de vez em quando, o técnico, quer dizer, o técnico era o diretor lá de esportes da ACM e ele, então, fazia esses times e aí havia um torneio. Então, os pais iam lá assistir e torcer pelos seus filhos e de vez em quando esses times tinham um técnico, só que o nosso timezinho lá não tinha técnico, um dos meus filhos estava num time e o time era ruimzinho, coitado, e não tinha técnico, aí eu ficava lá tentando ajudar, mas eles perderam quase todos os jogos. Mas, no último do jogo, nós fizemos um gol. eu disse, agora, a vitória vem, muito bem, faltava, aliás, não faltava, pelo meu relógio, havia acabado o jogo. Só que o juiz, que era o tal do técnico, diretor da escola de futebol, marcou uma falta contra o nosso time e disse, ah, não, por favor, não faça um gol, mas a verdade é que o garoto chutou a bola e como o Neymar ontem fez um grande gol, empatou o jogo e no momento que empatou o jogo ele apitou e disse, acabou. Só que no meu relógio já havia passado o tempo, um ou dois minutos no mínimo, aí eu atravessei o campo e quando eu atravessei o campo, eu peguei o meu relógio e mostrei assim para ele, olha aqui, olha, eu estava furioso, será que o pastor fica furioso de vez em quando? Não, o pastor José nunca. Então, vocês sabem o que aconteceu naquele minuto? Naquele minuto, o Espírito de Deus disse assim para mim, por que você fez aquilo? Ah, foi assim, instantâneo, por que você fez aquilo? Porque eu sabia que naquele momento eu ia ter que voltar aquele rapaz e dizer para ele, sabe uma coisa? Eu não devia ter feito aquilo, você me perdoa? Só que, eu disse, não, não vou falar isso não. Aí eu fui deixando, deixei passar, deixei passar, mas eu ia ser, toda vez que eu ia ser, ele estava lá com os meninos, ajudando, e Deus falava assim, quando é que você vai falar com ele? Quando é que você vai falar com ele? E você sabe, quando Deus insiste com você e você sabe que você está errado, se você não fizer nada, aquela agonia aumenta e aumenta e aumenta. Passou um bom tempo, um dia, finalmente, eu digo, tá bom, é hoje. Aí eu fui lá no alambrado, aí eu chamei ele, disse, olha, eu quero falar uma coisa contigo, você se lembra, meses atrás, aquele torneio, quando eu cheguei e mostrei a você o meu relógio, em essência, eu disse para ele, você roubou o jogo, foi o que eu falei para ele, sem usar essas palavras, você se lembra daquele dia? Ele disse, me lembro, eu queria tanto que ele tivesse esquecido daquele dia, mas você sabe que quando pessoas são maltratadas, elas nunca esquecem, tanto é, que vocês levantaram a mão, porque todos vocês se lembram do dia que aconteceu na sua vida, nós não esquecemos essas coisas, não esquecemos, então, eu corri de Deus, mas não corra de Deus, porque esse é um dia maravilhoso para se libertar, pense bem agora, faça uma pergunta a si mesmo, será que alguém que eu machuquei, será que um filho meu eu magoei, será que eu fiz uma promessa e não cumpri a promessa? será que eu abusei? Mas a boa consciência, ela também nos proporciona um testemunho poderoso a um mundo incrédulo que anda desacreditado com crentes, com crentes, ela nos proporciona um testemunho poderoso, você pode ter um testemunho poderoso com essas pessoas, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 1,12, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo imormente em relação a vós, com o testemunho, ele disse, da sua consciência, como é bom não ter ninguém que pode apontar a você e dizer, você me machucou, você me magoou, você fez uma coisa errada e nunca resolveu, você se lembra do antigo testamento de ter um profeta chamado Samuel e ele foi uma pessoa fantástica, no fim da sua vida ele chamou o povo de Israel e olha o que ele disse para eles ali em Samuel, 1 Samuel 12, logo no iniciozinho, ele disse assim, olha, eu fui o seu líder desde a minha mocidade, até hoje aqui estou eu, porque ele era um juiz e ele disse, se fiz alguma coisa errada me acusem agora na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu, por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém, enganei ou persegui alguém, recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça, se fiz alguma coisa dessas eu devolverei o que tiver e o povo respondeu, o Senhor não nos enganou nem nos perseguiu e não tomou nada de ninguém, grande homem de Deus grande homem de Deus agora você está pronto a nunca aceitar uma propina se disserem mente para mim que eu lhe pago um jantar olha, deixei um dinheiro em sua conta para você esquecer aquela situaçãozinha meu amigo qual vai ser a sua resposta há uma resposta e se você quer resposta muito simples ele diria assim olha meu amigo eu gosto muito de você o problema é que Deus me pega Deus eu não vou por aí não e aí é uma oportunidade porque se ele disser mais por que não aí você pode explicar para ele o evangelho e você pode ganhar aquela pessoa para Cristo então a boa consciência ela nos proporciona um testemunho poderoso a um mundo incrédulo agora o Senhor Jesus também quer que você tenha uma boa consciência para que você possa encorajar escutem bem encorajar as pessoas do seu mundo de sua vida as pessoas estão em volta de você porque o apóstolo Paulo diz que a nossa meta é o amor aconteceu uma coisa interessante para mim anos atrás eu estava num num voo de avião e naquela época hoje não se faz mais isso mas naquela época na hora do almoço e era um almoço muito bom eles te davam talheres de verdade hoje é plástico mas naquela época de verdade ainda tinha o nome da aviação ali do lado era uma coisa muito bonitinha aí eu pensei comigo mesmo bem eu paguei um dinheirão por essa passagem então eu mereço como presente esses talheres é só uma faca um garfo e uma colher certo mas eu sabia que não pertencia a mim mas eu merecia então o que eu fiz peguei coloquei a minha malazinha ali na maleta aí eu peguei o guardanapo né e amassei assim bem amassado e coloquei por cima da comida e devolvi lá aquela menina e foi levei para casa coloquei lá no na gaveta aí um dia eu estava lá eu era solteiro nessa época e estava na hora do jantar aí eu abri a gaveta e vi aquela faca a colher e o garfo e naquele minuto Deus falou comigo sabe o que ele disse para mim olha aí os talheres que você roubou daquele avião aí eu fechei a gaveta rapidinho eu não queria ver aquilo mas aí toda vez que eu abri aquilo ele dizia a mesma coisa olha o que você roubou eu disse mas senhor não não tem mais senhor eu digo agora o que que eu vou fazer liga para a empresa por favor hoje em dia a gente receberia aperta o número 1 2 3 se quer falar com a pessoa naquele tempo eles ainda atendiam o telefone aí eu digo bom eu vou fazer isso não tem mais nada que eu possa fazer aí eu liguei para essa empresa eu disse assim olha meu nome é de Hallock eu estive no avião seu eu levei esses talheres na realidade eu roubei esses talheres e eu quero devolver eu quero pagar vocês o que que eu faço e quero pedir perdão acima de tudo aí a pessoa disse assim a primeira pessoa disse só um momentinho aí passou o telefone para outra pessoa aí alô aí eu é meu nome é de Hallock eu estive no seu avião peguei os talheres eu queria pagar aí um momentinho a terceira pessoa repetir tudo outra vez um momentinho a quarta pessoa eu disse é hoje a quinta pessoa a quinta pessoa era a secretária do presidente da empresa aí eu expliquei para ela olha meu nome é de Hallock eu estive no avião roubei esses talheres eu quero pagar eu quero pedir perdão e a menina começou a chorar no telefone ela não falou nada ela começou a chorar soluçar literalmente eu digo é agora agora eu não sei o que eu fiz mesmo né aí depois que ela parou de chorar ela disse assim para mim você fez o meu dia ela disse olha eu trabalho aqui é mentira para lá é mentira para cá é uma pressão é um estresse incrível mas eu sou crente e você quer pedir perdão deixa eu ir lá falar com o presidente ai ai então 30 segundos ou um minuto o telefone é como uma hora né ela foi falou com o presidente da empresa contou a história para ele aí ela voltou e disse assim olha ele disse o seguinte já que você confessou o seu pecado ele te perdoa e você não tem que pagar agora os talheres eram de repente valiam 3 reais mas a verdade é que eu estava disposto a pagar mas sabe uma coisa aquela pessoa foi encorajada e a vida dela mudou ali como a minha estava mudando agora o senhor também Jesus quer que você tenha uma boa consciência para que você experimente total liberdade escutem total liberdade espiritual emocional e física em Cristo Jesus se há uma última razão porque nós queremos falar hoje dessa consciência pura limpa é porque você precisa ter essa liberdade física moral e espiritual no antigo testamento no livro levíticos quando você queria ter fazer as pazes com Deus ou seu próximo você trazia um cordeiro ou uma cabra e você fazia sua oferta ali no templo era chamado de uma oferta pacífica agora quando Jesus veio mais tarde dizendo que não era suficiente agora trazer uma oferta ao templo em Mateus capítulo 5 ele disse uma coisa muito interessante ali nos versos 23 e 24 escutem bem Jesus disse assim portanto se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão depois volte e ofereça a sua oferta a Deus o problema é que nós queremos ofertar e não resolver com as pessoas a quem nós ferimos mas é o que Deus quer primeiro por que isso? porque sem uma boa consciência nós perdemos a alegria da salvação muitas vezes nós entramos em depressão nós começamos a questionar o propósito da vida estamos amarrados emocionalmente a pessoas e as vezes a Bíblia parece não mais falar ao nosso coração vocês sabem quando eu ouvi uma mensagem pregada por um pastor sobre esse texto eu me lembrei do meu irmão mais novo e nós crescemos nós éramos aqueles típicos irmãos que brigavam sempre sem necessidade não é à toa mas eu não tratava eu fiquei pensando naquela mensagem como eu não tratava bem os amigos do meu irmão eu era ingrato a ele eu era ocupado demais comigo mesmo quando ele estava passando até por um período assim de solidão muito intenso eu poderia ter sido seu amigo mas não fui naquela hora então o tempo foi passando nós estávamos na faculdade e toda vez que a gente se encontrava a gente começava a conversar depois entrava em discussão e ele dizia assim para mim você nunca presta atenção ao que as pessoas estão falando para você você não ouve as pessoas e eu queria provar a ele que eu ouvia que eu escutava as pessoas aí ele diz assim para mim olha eu vou fazer um teste contigo eu vou falar uma coisa aqui rápida e a única coisa que eu quero que você faça é repetir o que eu disse para você eu disse tá bom tranquilo aí ele começou a falar enquanto ele falava eu estava pensando eu tenho que provar ao meu irmão que eu escuto quando ele fala comigo você já fez isso a pessoa está falando que você está pensando em outra coisa aí ele disse ok terminei o que eu disse eu não tinha a mínima ideia não sabia o que ele tinha dito eu só vou te dar uma segunda chance aí ele falou outra vez a mesma coisa eu essa vez mais intensamente ainda na minha cabeça estava fazendo a mesma coisa e mais uma vez eu não sabia finalmente ele disse olha essa última oportunidade em número 3 aí eu prestei atenção mas eu havia realmente outras coisas nós não temos tempo mas eu havia ferido meu irmão e então nessa noite voltando para casa Deus disse assim para mim Ed você tem que resolver esse problema com seu irmão imaginem vocês eu estava no seminário e meu irmão na faculdade e ele sabia como é que essa pessoa aqui que vai ser pastor que quer ser religioso essas coisas todas tem esse tipo de relacionamento mas naquela noite eu fui para casa então com esse propósito de pedir perdão e eu então liguei para ele era bem tarde da noite ele não estava em casa e sabe as vezes a gente diz assim Deus manda a gente fazer uma coisa a gente vai lá tenta fazer a pessoa não está então está feita eu não preciso mais eu quase estava pensando assim mas Deus disse não não aí eu disse bom então eu vou ler um capítulo na bíblia ver se Deus fala alguma coisa para mim nesse sentido também tem que tomar muita coisa cuidado se Deus falou então você tem que fazer mas eu abri era dia 6 daquele mês eu abri no provérbio 6 que eu li um provérbio cada dia aí diz assim olha o que eu li filho provérbio 6 filho você é fiador de alguém espiritualmente eu era dele deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez porque o problema é que eu não queria pedir perdão estava preso nos meus lábios mas há um jeito de sair disso olha o que Deus diz vá logo e peça que ele livre você que ele perdoe você aqui nessa tradução diz dessa obrigação aí depois diz assim não durma e nem feche os olhos agora era meia noite eu tinha uma prova no seminário que era quase uma hora da minha casa na manhã seguinte e Deus disse não durma hoje à noite até você resolver esse problema aí eu esperei estudava ligava eventualmente ele chegou em casa aí eu disse pra ele liguei pra ele disse olha eu reconheço que eu tenho sido um irmão muito ruim pra você nunca fui o que eu deveria ter sido então eu quero fazer uma pergunta a você você me perdoa você me perdoa olha são três palavras você me perdoa e ponto de interrogação por que isso porque você não diz essa pessoa se Deus está falando no seu coração você sabe que você machucou alguém você sabe que você precisa pedir perdão você não vai ligar pra ele e dizer assim olha desculpe aí desculpe não desculpe se eu pisar no seu pé eu digo ah desculpe desculpe você não diz desculpe você não diz olha se eu errei então peço desculpas ok você errou ou não errou se você não errou você não precisa falar com ele então você não pode dizer se eu errei claro que você errou não vai dizer assim olha eu lhe magoei mas você também me magoou eu quero então dizer desculpa não nada disso olha é muito simples são três palavras você me perdoa se meus amigos se vocês querem ter uma consciência limpa hoje é só perguntar você me perdoa e naquela noite então meu irmão diz assim eu te perdoo eu te perdoo só isso que ele falou e nós passamos mais algum um tempinho muito rápido falando desligamos o telefone e eu digo a vocês fisicamente parece que aquela culpa que estava dentro de mim durante muitos anos literalmente saiu eu senti uma liberdade que eu não havia sentido em anos uma paz incrível parece que Deus iluminou a Bíblia agora tinha uma nova luz para que eu pudesse entender eu tive que ligar para outras pessoas mas o meu irmão foi o primeiro na lista e a vida cristã minha tomou um novo rumo uma nova direção e é o que eu quero para vocês irmãos vocês querem essa liberdade vocês gostariam de ter a alegria da salvação direção para a sua vida novo amor pelas escrituras então olha ligue para uma pessoa ligue para aquela pessoa que você magoou e peça perdão agora olha cuidado não escreva um texto nada de texto no telefone não escreva carta ou você liga no telefone ou você fala direto com a pessoa e se a pessoa nem está mais por aí se você não sabe onde essa pessoa está você sabe que você machucou alguém senhor diz assim senhor se essa pessoa um dia aparecer na minha frente eu vou pedir perdão e você não tem você não pode imaginar o que Deus fará com isso daí agora última coisinha escutem bem e se você talvez esteja aí e diz assim é eu sei que eu machuquei umas pessoas e eu vou pedir perdão mas eu sei que tem gente aí que me machucou e eu vou esperá-los também virem a mim para pedir perdão e se eles não chegarem e se eles não pedirem perdão a você pelo que eles fizeram contra você o que você vai fazer você vai fazer o que Jesus fez por nós certo pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem uma vez um rapaz chegou para mim e disse assim não gostei do seu sermão porque você disse que nós vamos pedir perdão mas depois você disse que eu devia de perdoar mesmo que eles não pedissem perdão você sabe uma coisa meu irmão me magoou tremendamente e foi tão ruim que nós não nos falamos há dois anos ele disse mas isso não é o pior nós moramos na mesma casa mas isso não é o pior nós moramos no mesmo quarto e há dois anos não falamos mas ele disse que eu resolvi ir para casa perdoar o meu irmão e eu perdoei e eu tomei a iniciativa eu tomei a iniciativa de amá-lo outra vez conversar com ele e nós nos tornamos amicíssimos outra vez então aquele relacionamento foi restaurado meus amigos todos nós machucamos a Jesus o nosso pecado colocou Jesus na cruz mas ele foi lá nos perdoar ele foi lá para oferecer vida eterna com Deus Jesus é aquela ponte ao nosso Deus ao nosso Pai que você pode usufruir hoje e recebê-lo no seu coração caso você nunca tomou essa decisão ao lado de Cristo ele quer tanto entrar na sua vida transformar a sua vida dará você aquilo que você sempre quis amor paz que o mundo não tem é o que Jesus quer fazer vida eterna com Deus para sempre então nós vamos abaixar as cabeças agora nós vamos falar com Deus e em primeiro lugar eu gostaria que você pensasse agora nesse momento será que há alguém que realmente eu sei que eu machuquei eu sei que eu magoei aquela pessoa e aquilo fica na minha cabeça e eu preciso me livrar daquilo Deus já ofereceu uma forma e se hoje Deus falou no seu coração você está disposto a pedir perdão alguém seja lá quem for alguém na família alguém que no passado você tocou de uma forma ruim mas hoje você sabe eu preciso pedir perdão talvez você roubou alguma coisa eu preciso levar de volta pagar eu queria que você levantasse a sua mão para Deus depois você pode abaixar a sua mão alguém levanta a sua mão depois abaixa a mão se alguém aqui que vai fazer isso amém sim muitos podem abaixar a mão mas alguém sim muitos aqui podem abaixar mas alguém levanta a sua mão depois pode abaixar sim Deus abençoe vocês Deus abençoe mais alguém Deus abençoe sim Deus abençoe pode abaixar a mão Deus abençoe pode abaixar Deus abençoe você também Deus abençoe muitas pessoas Deus abençoe pode abaixar talvez você esteja aqui hoje a libertação principal início né é com Jesus no seu coração talvez você nunca experimentou isso mas hoje de manhã os pastores estarão aqui agora nesse momento podem ver e se você está aqui você gostaria de de repente orar com eles entregar a sua vida a Jesus eles vão te ajudar e você pode sair do seu lugar nós vamos esperar porque é o momento mais importante esse é o momento seu com Deus eles estarão aqui para receber você e eles vão orar contigo e se você gostaria então de entregar a sua vida a Jesus orar com eles por qualquer motivo então vem agora sai do seu lugar chegue até aqui ore com eles Deus vai te abençoar Deus vai ser aquele amigo que você quer para sempre vamos fazer isso vamos esperar em você agora podem vir mesmo no silêncio se Deus estiver falando entregue a sua vida a Jesus Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar